Fala pessoal, André da ChipArte, beleza? E hoje um teste pra vocês um pouco diferente, tá? Um dos primeiros testes da Titan Z aqui no canal, então bora ver aí, cara, temos algumas modificações na nossa bancada e no nosso monitor. Começando, a gente tá com um i7, Jonathan, agora? Um i7-4790K, 8 GB de memória, nossa Titan Z, ou Titan Z, ou Titan Z, ou Titian Z, tá? A placa tá aí, pra vocês dar uma olhada, a placa mãe é uma 0,97 da Gigabyte, que eu não vou falar o nome que eu não lembro, tá? Monitor, cara, olha que a gente tá com uma parada um pouco diferente aqui pra vocês, o Jonathan pega um pouco mais de longe aqui pra mostrar pra galera. Estamos com o monitor Swift da Asus, G5, 3D, a caralha toda, 28 polegadas, só que assim, não vou dar minhas opiniões sobre o monitor porque eu não ganhei. Então, tá aí. Então, bora ver aí, cara, estamos jogando. Deixa eu subir nesse helicóptero aqui, é um helicóptero? Cara, vou mostrar primeiramente as configurações que estamos jogando, cara, estamos jogando na resolução 2560x1440, resolução máxima suportada por esse monitor, tudo no Ultra, tá? Então, vamos dar uma olhada e eu quero comentar pra vocês o que a gente está achando do desempenho, ok? Onde é que tá a galera aqui? Bom, eu vou ficar aqui em cima só, que daqui a pouco acho que vai voar essa parada. Vocês estão vendo que era 91 frames, né? 80%. Fiquem dando uma olhada aqui no cantinho, ó, que vocês vão ver bem a quantidade de frames que está passando na tela. 65, se eu vou agora parar. É 65, cara. Velho, eu posso começar a falar pra você o seguinte, cara, a Titan Z não é tudo aquilo que é falado, tá? Ela é uma placa que está tendo um desempenho medíocre comparado com outras configurações bem mais baratas que ela. Configurações da metade do valor dela já estão tendo um desempenho superior. Eu até vou pular aqui. 52 frames, tá? Sem acontecer muita coisa ali. Por que que você não está com a C4, Jonathan? O Jonathan estava jogando, cara, entendeu? Nossa, o que aquele míssil fez, cara? Porra, o míssil subiu pra cara. Deixa eu pegar um C4 aqui pra fazer um set pra vocês, cara. Mas já posso adiantar, cara, que ela não mantém... Esse monitor é 144 Hz, né? Então, o ideal seria jogar 144 frames, né? Obviamente... Ah, esqueci de trocar pra C4, cara. Já vou morrer. Eu já vou morrer. É, eu morri porque eu quis, na verdade. Tá? Então, deixa eu mudar aqui, cara. Apesar de estar numa resolução muito maior do que for HD e tal, né? Uma resolução bem bacana de se jogar, cara. A gente fez alguns testes aqui. Eu não... Deixa eu ver aqui. Eu não senti muita diferença, cara, em configurações do Brawl Field, cara. Por exemplo, com A x 2 pra A x 4. No caso, com essa resolução, cara, tipo... Saca, o monitor tem uma resolução tão grande que o AA acaba se tornando um pouco até... Não vou dizer desnecessário. Mas ele acaba se tornando bem menos tangível do que se for uma resolução Full HD, entendeu? Então, eu vou ficar só dando uma banda aqui. Esse cara tá dando uma banda aí. Vou dar uma banda aí também. Matou os dois, cara. Bom, eu tô jogando num mapa aqui que eu estou... A gente tá levando um sarandeio. Estamos perdendo simplesmente. Não é nem pra caminhar no mapa de tão foda que tá essa partida. Deixa eu tentar aqui pegar no B. Aqui, ó. Peguei um ponto. Peguei um ponto. Beleza. Vamos tentar estourar alguma coisa aqui. Isso aqui não dá pra estourar, eu acho. Dá, mas vai dar pouca... Cara, olha ali, ó. 60 books frames. Aqui, ó. Ah, tá estourado já. Cara, que saco. Pô, tá tudo estourado já nesse mapa aí, cara. Deixa eu botar umas C4s na parede aqui. Bem like a boss. Deixa eu ver se vai oscilar um pouco. 51 frames, cara. Tá? 51 frames. Eu acho que pode comentar que essa luma de Info HD também acontece com ela. É, Info HD, as quedas também são... São grandes, né? Mas, cara, a gente tá fazendo esse teste aí bem preliminar. A gente vai testar alguma outra placa nessa resolução. Vamos testar dois no 5, o que você acha? Testar rapidão. Vamos testar dois no 5. Vamos botar uma 2.95 agora e testar provavelmente amanhã. Ou daqui dois dias, saia a 2.95 já pra vocês aqui no canal no YouTube. Onde a gente vai comparar o desempenho delas. Vamos tentar daqui a pouco botar até no mesmo mapa. Pra vocês terem uma consistência legal aí. Já que nós não temos muitos outros testes com essa resolução. Vale lembrar... Ah, acabou. Acabou, acabou, Tete. Acabou, acabou, acabou. Vale lembrar que esse monitor a gente pegou emprestado do nosso amigo Anderson. Cara, ele já tá aqui esperando pra levar embora. Então, a gente vai ter que... Não vai poder fazer muitos testes, tá? Vale lembrar que poderemos continuar fazendo testes em resoluções maiores. Caso a gente ganhe os monitores maiores, né? Se não, eu não vou fazer. Não, mas é bem sério mesmo, cara. E não adianta mandar só um. Eu quero três, tá? Sempre três aqui na loja. Sempre tem três monitor, três placas de vídeo, né? Ah, pra cá a gente pode ser só duas. Que é uma pra mim e uma pro Jonathan, tá? Mas então era isso aí, cara. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Não gostou? Deixe seu dislike. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, cara. E vamos ver agora o que vai sair. A 2.95 nós vamos testar nesse monitor aqui pra gente tentar dar uma base de desempenho aí. E nos próximos dias, não sei se já saiu ou se vai sair o nosso teste de cooperação entre as duas em cinco jogos. Acho que vai sair nos próximos dias. Então se inscreve no canal pra não perder. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.